Você com certeza conhece Lima Duarte, Fernanda Montenegro e Paulo Gracimodo, mas você saberia dizer quem é Ariklenes Verancio e Arlete Torres? Você conhece Pelop das Guimarães? Você sabia que eles são literalmente as mesmas três pessoas? Seja por questões pessoais, de carreira ou por vaidade, o fato é que muitos artistas acabam adotando o famoso nome artístico, que na maioria das vezes nem sequer parecem com os nomes verdadeiros, e acabam se tornando verdadeiros personagens de si mesmo. Nesse vídeo você vai conhecer os nomes verdadeiros dos famosos, Mas antes de conferir, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os novos vídeos aqui do canal. Agora, bora para o vídeo. Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí. Qual outro tema você gostaria de ver aqui no canal? Deixa aqui embaixo nos comentários e aproveita para assistir os outros vídeos temáticos aqui no canal, é isso pessoal e até mais